Para discutir também, presidente. Empresados colegas aqui do Parlamento, em plenário e virtualmente. Eu acho maravilhosa a democracia representativa, em que grupos de pressão acabam se fazendo representados no Parlamento. Isso é natural, isso é democrático, mas eu acho que a gente precisa pontuar que existe uma defesa estapafúrdia de uma categoria, querendo, inclusive, restringir de forma indireta o trabalho dos motoristas por aplicativo. O parágrafo único deixa muito clara essa intenção. Nós, que estamos aqui no Parlamento, pelo Partido Novo, a gente é a favor da livre iniciativa, da desburocratização das relações sociais e do direito de escolha do consumidor poder optar pelo serviço que ele entende mais razoável e o motorista, ou seja, o trabalhador, poder trabalhar da forma mais livre possível. O texto do projeto de lei, da forma originária como ele está, ele invade, sim, competência municipal, traz para o Detro licenciamento, ou seja, uma maior burocracia, até mesmo para o taxista, que ele pode, sim, trabalhar entre os municípios, isso não impede. O taxista de Niterói, ele acaba pegando passageiro aqui no Rio de Janeiro. Não existe essa fiscalização absurda. Deixa eu só contribuir. Na verdade, ele pode pegar lá. Pode vir aqui e deixar. Sim. Porque o ponto é no local municipal. Por isso que é concessão municipal. Sim. Então, é poder discricionar do município a concessão e ele pode, sim, pegar no município, mas no outro município não. Mas ele pode transitar, logicamente, em todos os municípios. Sim. Mas, então, se o autor do projeto quiser abrir o mercado e criar uma forma de regularizar a prestação do serviço de táxi em outros municípios, eu sou totalmente a favor. Apesar que eu ainda acho que existe uma limitação de competência municipal. Mas eu estou muito disposto ao debate. Eu acho que a livre concorrência, ela é o melhor para todos. Mas a gente tem que tratar com respaldo legal para não acabar pondo uma lei inconstitucional ou ilegal em vigência. Obrigado. Deputado Jorge Felipe Neto.